Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Uma boa tarde, espero que todos estejam bem, tranquilos, de boa. Hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla, com mais informações sobre a loja do Reda e itens diários também, né? Hoje é quarta-feira, dia 16 de fevereiro de 2022 e eu não pude mostrar ontem, no dia 15, na terça-feira, que é quando a loja atualiza, porque eu não estava em casa, galera. Vocês me cobraram, pô, Kalil, e aí? Não, o Lil não esqueceu de vocês, não. É que eu não estava em casa, então eu não tinha como gravar. Cheguei muito tarde ontem e aí teve a live e tal, não teve como gravar. Estou gravando agora e estou trazendo para vocês, tá, pessoal? Vamos ver o que tem na loja. Peço para vocês que deixem aquele like trucidador, que auxilia muito o meu trabalho. Se ainda não for um inscrito no canal, fica o convite. Conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, gostando, se inscreva. Então, bora lá. Vamos lá, meu amigo. Bom dia, bom dia. O que tem hoje para nós? O que você tem para hoje? Deixa eu ver... Olha, mano! Eita bigorna! Olha que coisa boa, mano! Pessoal, corre! Corre, 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 corre. Nem vai valer a pena informar os outros, embora estejam maravilhosos também, mas, mano, olha só isso aqui. Por 120 opalas, se eu não me engano, é 120, você pode pegar o capuz do shinobi noturno. Vocês se lembram do traje do shinobi que eu mostrei para vocês recentemente no canal, pessoal? Olha só, em 24 horas ele vai sumir. 22, né, na verdade. Até amanhã, dia 17. Amanhã, dia 17 de fevereiro de 2022. Às 10h59, é o último momento, tá? 11 horas, isso aqui já vai sumir. Que legal, cara! Ô, na moral, a Ubisoft está de parabéns quanto à loja do... Está vendo que quando quer, funciona, mano? Galera, a gente já está indo para o segundo mês, onde toda semana os itens estão maravilhosos e os diários também acaba vindo coisa boa. Olha aqui esse capuz, né? Agora entrando na seleção semanal, olha aí, na seleção semanal, nós temos as costas de Rudolf Falk, que é muito bonito, por sinal. Então, tatuagem, tá? Por 35 palas você pode trocar, pode comprar, na verdade, né? As opas, a tatuagem. Depois, nós temos a braçadeira de Draug. Draug é aquele traje de veneno que esteve disponível desde o lançamento do jogo na loja. Então, se você gosta de build de veneno, esse traje, ele é imprescindível para você, tá? Depois, olha que maravilha, mano! A coroa gótica! Velho, que animal! A coroa gótica está disponível por uma semana, velho. Por 120 opalas também, você pode pegar. Eu costumo dizer que é a máscara do Sauron, né? Porque lembra muito, tá ligado? E, na moral, eu não me lembro de quando veio essa coroa. Se já veio, beleza. Mas tá aqui de novo, entendeu? Eu não me lembro. Então, peguem 120, você consegue colocar já no seu arsenal. Ultimamente, né, tem vindo bastante peças do traje gótico. Então, eu acredito que a maioria de vocês, ou uma boa quantidade, né, de inscritos aqui, já pegou essas outras peças. Então, vale a pena, mano. Vale a pena você ir lá e pegar a coroa também, pra completar seu set. Depois, estandarte do corvo preto, pra assentamento. Por 35 opalas, você pode vir aqui e pegar. Caçador de Huller. Você tem o peitoral, né? A tatuagem peitoral da tatuagem da frente, pra poder tá pegando também. E, por fim, a lâmina dos Rudolfolk, que é uma arma linda, mano. Por 120, foi uma das primeiras adagas disponíveis no jogo, né, em loja e tal. Então, se você achar interessante, vai lá. Ela tem um atributo que aumenta o dano por trás, quando se esquiva. Então, quando você se esquiva, se você atacar o inimigo pelas costas, você tem um boostzinho aí. Até mais tarde, colega. Até mais. Adeus. Adeus. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Cadê o manto? É esse aqui, mano. Olha aí, galera. Esse manto maravilhoso. Capuz, na verdade, né? Mano, que da hora. Esse capuz é o que tá disponível hoje pra vocês. Eu vou colocar ele aqui pra que vocês possam ver. Vou colocar todas as peças dele. Pão, pão. Ó, é esse traje do Shinobi, galera. O noturno, né? Porque tem duas versões. E o legal desse traje é que quando a gente coloca o capuz, é um capuz. Tá vendo aí, ó? Ele não tem, no caso, né, ele não tem manto. É só o capuz, ó. Minha opinião é que vale muito a pena. Aí, na loja. Vamos colocar aqui. E? Ih, rapaz, olha lá quem chegou. Aí, galera, olha só quem chegou. O conjunto lunar. Por 2.000 relics, você pode tá levando o conjunto lunar. Esses dias mesmo eu mostrei pra vocês. As duas versões. Que tem, ó, a versão branca. Ô, que legal, mano. O conjunto lunar, ele é lindo. E tem a versão vermelhada. Pô, lindão. Lindão. Chegou hoje, cara, então. Olha aí. São dois trajes. Eles possuem atributos diferentes, se eu não me engano. Eu descrevi certinho. Mano, olha. Mano, tudo nesse traje é bonito, cara. Na moral, mano. Tudo nesse traje é bonito, cara. E eu não sei qual dos dois eu gosto mais, mano. Porque os dois são bonitos, tá ligado? As duas cores. Mas, enfim. O que eu ia mostrar pra vocês... Cadê, 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 cadê? Ó. Esse é o Elmo que vocês podem tá levando, né? Por uma semana aí vai ficar na loja. Elmo lindão. Né, cara? Eu achei muito da hora, velho. É um Elmo lindão. E... Também... Essa é a abraçadeira. Show, né? Mas e aí? Qual item você vai levar hoje, mano? Tem bastante coisa. Velho, dessa vez tem bastante coisa pra tá levando, né? E eu fico até em dúvida no que sugerir pra vocês, mano. Mas eu acho que o mais raro aqui, de verdade, é esse danado aqui, cara. De tudo que tem hoje, eu acho que o mais... O que mais vale a pena pegar nesse momento é esse capuz, tá? Mas falem aí. Qualquer coisa a gente tá aqui pra debater. Tá bom, pessoal? Obrigado por tudo. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.